E vem conferir a crítica do anime Berserk The Golden Ark Memorial Edition E lançou agora, terminou agora o anime Berserk The Golden Ark Memorial Edition E o que é esse Memorial Edition? É uma grande homenagem ao autor Kentaro Miura Que infelizmente acabou falecendo Ele é o autor de Berserk E ele não conseguiu terminar sua obra A obra tem continuação, mas não pela obra do Miura Que infelizmente acabou falecendo Então por um lado, essa nova versão que estão fazendo Seria uma homenagem ao autor E também por que seria esse Memorial Edition? O que é o The Golden Ark? É porque lá no ano de 2012, 2013 Lançaram 3 filmes sobre o universo de Berserk E ele englobava a Era de Ouro Por isso The Golden Ark Era de Ouro que muita gente considera a melhor saga de Berserk Alguns consideram outras Mas de modo geral as pessoas ou consideram Ou a maioria das pessoas conheceram Berserk através da Era de Ouro É praticamente um grande prólogo Por que o Berserk realmente quer chegar Porque o Miura queria chegar A jornada do Cavaleiro do Espadachim Negro Mas até chegar lá O Golden Ark é praticamente um prólogo Onde conta toda a jornada do Bando do Falcão Da ascensão à queda deles Então o The Golden Ark é exatamente isso Contar essa fase do Bando do Falcão Onde ele faz o Guts, o Griffith, a Casca E todo o Bando do Falcão se conhecer E dessa forma, eles resolveram que Eles iriam refazer meio que o filme de 2012, 2013 Porque são 3 filmes Eles englobam a Era de Ouro Mas mesmo assim, é muito difícil você englobar a Era de Ouro Em 3 filmes Então eu, por exemplo, não gosto dos filmes Acho que o filme pra época tinha uma excelente animação Pra época que ele foi lançado em 2012 Mas eu acho que em questão de história e adaptação Eu acho ele muito fraco Eu acho que ele falha muito em adaptar esse arco de modo geral E aí, esse anime vem com uma ideia diferente A gente vai pegar esse filme E a gente sabe que não tinha como explorar tudo em 3 filmes de poucas horas Então aqui a gente vai conseguir expandir essa obra A gente vai trazer cenas extras, momentos extras Episódios inteiros com cenas extras Onde vai expandir mais o universo de Berserk em relação aos filmes Além disso, a gente vai fazer uma remasterização da animação A gente vai trazer coisas novas, uma animação nova Então a ideia do The Golden Ark Memorial Edition Vai ser, obviamente, uma homenagem ao Miura Mas também melhorar o que os filmes não conseguiram fazer lá em 2012, 2013 Então a partir daí, eu vou entrar na minha crítica dividindo em duas partes E de novo, é bom destacar Eu não gosto da adaptação que os filmes fizeram Inclusive de todas as adaptações que saíram de Berserk A que eu acho que é a mais fiel e a melhor em questão de todos os sentidos É o anime de 97 Eu sei que ele tem muitos problemas Ele também não é uma adaptação perfeita de Berserk Mas eu acho que ela chega mais próxima de ser uma adaptação perfeita Os filmes eu acho que não vão bem nessa adaptação Eu acho que o anime que saiu mais recentemente Também não é bom, é a coisa mais terrível de Berserk que tem E agora a gente tem esse anime que eu não acho terrível Esse anime você vai ver a crítica agora Mas que eu acho que poderia ter feito esse arco melhor Então eu vou dividir essa crítica em duas partes A parte da animação, a parte técnica E a parte da história, a parte da adaptação da história Vamos falar um pouco sobre a parte técnica Bom, é evidente que se você vai lançar o anime de Berserk Em relação ao filme nos dias de hoje Você precisaria realmente fazer uma remasterização Da animação como um todo em vários aspectos Porque o filme é de 2012, 2013 Ou seja, já faz quase uma década que lançou os filmes A animação normalmente ela envelhece rápido A animação que ela é feita a mão Ou a animação que ela é feita num formato onde é 2D Ou até mais ou menos numa forma onde não é o 3D tradicional Da parte que faz a animação Ela vai durar mais O 3D, o CGI, ele acaba envelhecendo muito mais rápido Isso é normal Animações sofrem com isso Todo tipo que usa CGI ou 3D acaba sofrendo com isso E Berserk não foi diferente Se você pegar filmes hoje em dia Eles são muito bonitos Que usam a técnica do CGI e 3D Misturado muito com o 2D e funciona muito bem Berserk tentou fazer isso na época Misturar o CGI com um pouco de 2D E isso acabou funcionando pra época A animação é bonita Tem momentos que ela é... Tem um grande destaque Tem momentos que ela não fica tão boa E hoje em dia ela já envelheceu um pouco mal Então tem vários momentos na animação Que ela não fica bem feita Ela não fica tão boa como poderia A animação de modo geral Ela não decepciona Ela é bonita Ela é bem feita Ela é fluida Os momentos que eles realmente tem que ter uma ação Ela até funciona bem Eu não acho ruim essa animação A remasterização que eles fizeram Mas visivelmente já tem momentos que envelheceram bem mal Principalmente nos primeiros episódios Quando mostram aquela batalha cheia de gente Realmente parecem várias coisas de papelão Que acabam não tendo impacto E isso é bem interessante ver Porque o anime de 97 Que não tem uma animação tão fluida como essa Algumas vezes são até os quadros mais travados Eles conseguem por causa da animação mais suja Do aspecto mais Que parece um universo de Berserk A sujeira que eles colocam ali Você acaba sentindo no anime de 97 Muito mais impacto Porque a animação acaba gerando muito mais sangue Muito mais morte Então tudo ali acaba gerando mais Eu me sinto mais no universo de Berserk No anime de 97 Pela estética que eles escolheram Do que aqui Aqui tem vários momentos que parecem Grandes bichos de papelão morrendo Como por exemplo A batalha que consagrou Guts Como o homem que matou os 100 guerreiros Nessa batalha Quando você vê no anime de 97 Ela é uma batalha suja Que ela passa realmente o ar de sujeira O ar de que ele tá lutando pela vida ali Parece algo medieval Aqui é uma cena até boa Bem feita Mas parece tão... Não é nem genérico Mas parece realmente coisa de papelão Vários momentos do anime Passam essa impressão de que ele é de papelão Pela escolha estética da animação E a remasterização acaba melhorando um pouco isso Algumas cenas acabam ficando velhas A animação não é ruim Em questão de cenário principalmente Ela funciona muito bem Quando tem dois personagens em tela Ela funciona bem Diálogos Como por exemplo Quando eles estão no acampamento dos sonhos Onde tem o Guts e a Casca conversando Quando tem dois personagens conversando assim O Guts e o Griffith No momento onde vão conhecer a princesa Charlotte Ou por exemplo O Guts e a Casca No momento onde eles estão Depois que eles fazem amor pela primeira vez São vários momentos onde a animação Ela funciona bem Quando tem dois pessoas em tela Usando muito o cenário Que essa animação deixa o cenário cada vez mais vivo Mais rico Mas quando tem muita coisa acontecendo em tela Eu acho que a animação acaba Parecendo muito mais falsa E muito menos Ela se tira um pouco do que realmente é Então isso acaba A animação não é ruim Ela é boa Mas poderia em alguns momentos ser um pouco melhor Principalmente porque Eles como eu falei O filme ele cortou muito a cena Então tem muita cena Que existe Mas ela não está renderizada completamente Então dessa forma Quando você vai ver o filme O anime Você consegue perceber bem no começo Qual cena não estava inserida Porque tem uma animação muito bonita Do nada parece que é um outro tipo de animação Então acaba percebendo um pouco Essas novas cenas introduzidas em alguns momentos Dá para perceber Quando parece que é uma outra animação Parece que uma outra pessoa fez E fez rapidinho e colocou ali Bom A animação De novo Ela não é ruim Mas eu acho que Eu prefiro a estética de 97 Aqui tem momentos bons Eu acho que a animação não é ruim de modo nenhum Mas eu sinto que tem alguns momentos Ela poderia ser um pouco melhor Mas é como eu falei Considerar que a animação de 2012 Ela continua quase tão boa como é hoje Mesmo que eles remasterizando Ela continua tendo tão boa É um grande detalhe Que vale destacar E os cenários continuam perfeitos E quando eles misturam o 2D com o 3D Usando mais o 2D Fica mais bonito ainda Eu acho que um anime inteiro do Berger Em 2D seria o ideal Até com a estética dessa Eu acho que funcionaria perfeitamente bem E também vale destacar na parte técnica Que eu também gostei bastante da trilha sonora Eu gosto como eles misturam uma trilha sonora nova Com a trilha sonora velha Com a trilha sonora do filme Gostei bastante A trilha sonora já era boa E continua perfeita aqui Então a trilha sonora funciona bem E a animação de modo geral Eu tenho umas críticas Eu acho que também Eu acho que poderia ser um pouco melhor Alguns momentos me incomodam Principalmente em alguma cena Outra de ação Que eu acho que tem que ter um impacto Um pouco maior E a animação tira um pouco isso Pela estética dela Mas de modo geral Eu não tenho muito o que criticar Da animação Acho ela boa E aí a gente vai para a adaptação da história E aí é que eu acho que começam os problemas Eu tenho uma opinião muito Particular sobre Berserk Eu sou muito fã É um dos meus mangás preferidos E eu gosto muito da Era de Ouro Eu acho que realmente Uma das melhores sagas Em questão de roteiro Em questão de criação de personagem Mundo Desenvolvimento de personagem de modo geral E um grande virada final Que acaba sendo a apoteose De todo esse arco perfeito Que o Miyura escreveu Bom Antes de fazer uma adaptação disso Eu sei que é um arco muito complexo De se adaptar Porque tem muitos personagens É uma coisa muito gigantesca Envolve flashback Envolve personagens Que quase não vão aparecer Mas tem que ter uma importância E você precisa dar camada Para todos eles No mangá isso funciona muito bem Ele consegue fazer com que tudo funcione bem Desde o primeiro flashback do Guts Até o momento do eclipse Tudo no mangá funciona perfeitamente bem Quando você vai adaptar essa história Você precisa pensar Como você vai fazer isso E pra mim Os filmes não conseguiram fazer isso De modo nenhum Porque Qual que é o problema dos filmes? Eles são muito rápidos Eles obviamente Não tem como desenvolver tudo Então Eles meio que fizeram Os melhores momentos da Era de Ouro Praticamente assim Só que o problema é O motivo da Era de Ouro Ser tão fantástica No mangá É pela forma como a escrita do Miura Fez com que esse arco fosse fantástico Não é a história Não é os momentos específicos Que ele coloca É o todo Então por exemplo É verdade A luta de Dudley Que é uma luta muito legal De se ver Acompanhar como ele escreveu É um grande momento do arco É um grande momento do arco A luta do Guts Contra os 100 soldados É um grande momento do arco O momento onde o Guts Entra pro bando falcão E o eclipse São grandes momentos desse arco Mas esses arcos Esses grandes momentos Eles são grandiosos E bem feitos Porque o Miura conseguiu Ao longo de todo o arco Ir construindo E desenvolvendo Cada personagem ali Desde o Pippin Ao Reshet Ao Judeal Ao Korkus Até chegar em personagens Que a gente praticamente Não vê Mas que a gente consegue Ouvir E o Guts menciona Sempre eles A ponto de a gente sentir Que ele faz parte do bando Junto com você Caso por exemplo Do Gastão Então pra você Que leu o mangá Você sente tudo isso O filme Ele parece Um dos melhores momentos Do arco A Era de Ouro E isso Acaba sendo um problema Porque você não sente Realmente O que o arco Quer mostrar E quando você chegou No anime Eu pensei Bom Agora esse anime Que lançou em 2022 Memorial Edition Ele vai consertar isso Porque ele vai ter mais tempo Ele vai ter mais episódios Então ele vai conseguir Desenvolver mais os personagens Desenvolver mais a história E dar a camada Que os filmes Não conseguiram entregar E eu me enganei Muito com isso Claro A animação Ela é melhor Em questão de história Em questão de Como conseguir dar um pouquinho Mais de abordagem Para os personagens Mas ainda não consegue chegar Na essência Que o Berserk trouxe Eu vou explicar o porquê Existe uma coisa Na nossa cabeça Quando a gente já conhece Uma obra Que a gente meio que vai Juntando peças Mesmo que não tenha Na sua cabeça Ela meio que tem O padrão De completar histórias É normal É natural Pra gente não ficar Com uma ponta solta Então se você ler Por exemplo Quadrinhos E você vai assistir um filme E ele não te explica Qual que é a origem De um personagem Ele meio que não precisa Te explicar Qual que é a origem De um personagem Que você já é super conhecido Caso de um Homem-Aranha Caso de um Superman De um Batman Você já conhece Você já conhece A história deles Mesmo que em momento nenhum Do filme ele fale isso Sua cabeça vai preencher isso Porque ela sabe Qual é a história Berserk é uma história Muito conhecida E as pessoas conhecem Muito a história de Berserk Então Quando você está lendo Quando você está assistindo Esse Golden O Golden Memorial Edition Você vai pensar Ah mas Não ficou tão ruim assim Não porque a sua cabeça Completou alguns momentos Por exemplo Você tem que imaginar Uma pessoa que nunca leu Berserk A primeira experiência dele Que está tendo com essa obra Seria esse Memorial Edition Essa pessoa Ela ficaria completamente perdida E teria ideia errada De alguns momentos da obra Por exemplo O flashback do Guts Contando como que foi A origem dele Com o Gambino Com o Donovan E toda a parte Até ele entrar no bando falcão Quando ele era uma criança Esse momento É a parte da mãe dele Esse momento Ele foi completamente cortado Ele fala com a casca Depois que eles fazem sexo Pela primeira vez Mas até chegar lá O flashback Ele é mostrado De uma forma Onde você não consegue entender O que aconteceu É um momento super importante É um momento Onde você vai criar a casca De quem é o Guts Vai criar a casca De quem é esse personagem E por que ele sofreu tanto E por que ele tem dúvida Para não confiar nas pessoas E esse momento É muito importante Para você se emocionar Com ele No momento Onde ele vai ter A primeira relação sexual Com a casca Porque você sente Toda aquela evolução Daquele personagem Que foi do nada Onde ele teve uma infância Sofrida Ele não confiaria mais ninguém E até ele virar esse cara Que finalmente se abriu Emocionalmente para alguém O mesmo vale para a casca O flashback da casca Que é só jogado rapidamente Passa a impressão errada Passa a impressão De que o Griffith salvou a casca Não foi isso que aconteceu Ele jogou uma espada E ele mesmo falou para ela Você tem que se salvar sozinha É isso que ele fez O anime passa a impressão errada E existem vários outros momentos De flashbacks do Griffith Com o rei Gunnan Que é o rei de Doodler Que é aquele rei Que eles vão lutar lá Contra os rinocerontes roxos E tal Essa parte é um flashback importante Para mostrar um pouco mais Da camada do Griffith Existem momentos dos personagens Que também são completamente Passados muito rápido Porque de um episódio para o outro O primeiro episódio Que mostra ele entrando Para o bando do Falcão e o Guts Até o segundo Já pula para o Zod Quando você pula para o Zod Você corta vários pequenos momentos Importantíssimos Do mangá E que o anime de 97 mostrou Que cria a relação do Guts Com os participantes Do bando do Falcão E esse salto temporal A cada episódio Até o episódio 5, 6 Acaba fazendo com que Vários pontos Sejam passados muito rápido É bem verdade Que o anime Ele consegue Ele tem alguns momentos A mais e extra Que não tem no filme Que acabam resolvendo Um pouquinho esses problemas O Judell tem muito espaço De tela aqui E isso é perfeito Perfeito Porque ele é um personagem Que cria camadas Algo que ele não tem no filme Tem um momento Que ele e o Guts Conversam num bar Só os dois conversando Que é muito bom Que não existe no filme Que aqui dá camada pra ele Existe o campamento de sonhos Que não existe no filme É uma cena lindíssima no mangá Lindíssima nesse filme aqui Funciona perfeitamente bem É muito importante Pra virar do Guts Então assim Essa adaptação Ele colocou cenas que sim Conseguem ter mais impacto Os personagens conseguem ter mais camada Mas mesmo assim Eu acho que eles não conseguem Ter a camada Necessária que tem Pra quando chegar no Eclipse Se eu sou um cara Que assiste o Berserk Pela primeira vez Através do Memorial Edition Eu falo Um anime legal Um anime divertido Eu entendi O que eles quiseram mostrar aqui Gostei dele realmente Mas eu acho que Eu não entendo Por que essa grandiosidade Exatamente porque Você não entende O impacto Que aqueles personagens tem Porque o filme O anime não conseguiu Trabalhar eles tão bem assim O próprio Eclipse Que é um momento bem chocante E tem coisas chocantes Que vai te deixar revoltado ali Não vai te deixar tão revoltado Como se você vesse o mangá Porque eles não conseguiram Explorar o Bando Falcão Um ponto E você criar uma camada Por todos eles Então esse é o grande ponto Então esse é o grande ponto Ele não é uma adaptação ruim Eu prefiro de 97 Mas eu não acho ruim O grande problema Dessa adaptação é que assim Em questão de animação Ela é boa Ela é decente Ela funciona bem Tecnicamente Mas a parte de adaptar a história Continua sendo um grande problema Eles não conseguem Criar as camadas necessárias Eles não conseguem trazer O ponto principal Mais uma vez Parece que é um grande Melhores momentos Da Era de Ouro Pra quem já leu Ter um flashback Uma nostalgia Daquilo Mas eu estou me imaginando Como uma pessoa Que nunca leu nada De Berserk Pra mim é pensar É um mangá legal Mas não me motiva É um anime legal Uma obra legal Mas não me motiva Atrás da história Eu não achei tudo isso Exatamente porque A parte principal Que são os personagens Não são bem trabalhados E não bem construídos Como deveria aqui Concluindo Berserk The Golden Ark Memorial Edition É uma versão boa De Berserk Ela funciona bem Até certo ponto Eu acho que poderia ser melhor Eu esperava mais Eu acho que pelo que eles Pormeteram Eu queria colocar cenas a mais Eu achei que eles iam desenvolver E trabalhar melhor Que o filme Não trabalha Mas infelizmente Nem isso que acontece Uma parte técnica boa Com uma boa trilha sonora Uma animação que funciona bem E uma parte da versão da história Onde funciona alguns pontos bem Melhor em relação ao filme Mas falta alma Falta espírito Falta mostrar Por que Berserk Se tornou a obra Tão grande como ela é E eu acho que a escolha De não mostrar flashbacks A escolha de contar a história De uma forma diferente Mais atrapalha A pessoa que está assistindo o anime E mais incomoda Quem já é fã da obra Do que realmente Faz com que o anime Funcione perfeitamente bem E por isso que eu fecho O anime Berserk The Golden Ark Memorial Edition Com uma nota 5 de 10 Curte pra fortalecer o canal Se inscreve pra não perder Os próximos vídeos E aí O que você achou De Berserk The Golden Ark Memorial Edition Que nota você daria pra ele Comenta aqui embaixo E eu volto No próximo vídeo E aí E aí E aí